Agostinho Pauli, ex-verador de São José pelo PSDB. O senhor Agostinho só faz parte da executiva do PSDB de São José. Só a avaliação do senhor sobre esse momento da aproximação entre o PSDB e o prefeito de Jalberga. Olha, na minha opinião, é válido, é importante essa parceria do PSDB no governo de Jalberga, porque o PSDB incende, quer ser um partido grande, tem a maior bancada da Câmara e fazer parte do contexto da administração do PSDB. O PSDB tem essa oportunidade de dar essa contribuição para o desenvolvimento da cidade. É a cidade de São José que está acima de nós. Então, nós, como partido, o maior partido de São José, com a maior bancada, eu acho muito positivo esse gesto do PSDB de fazer parte do governo do PSDB. de Jalberga, para o desenvolvimento da população. Fernando Elias, há uma tempestade entre Fernando Elias e de Jalberga, né? Inclusive, vocês tentaram se localizar para falar com ele para vir aqui, tudo ele não foi localizado. É uma tempestade em relação entre os dois. Qual é o futuro do Fernando Elias no partido? É uma posição isolada do próprio Fernando. É isolada dele? É isolada dele, é um direito dele, de agir como ele achava, como cidadão, e como ele faz parte do PSDB e queremos que ele continue no PSDB, agora é uma questão pessoal dele, da maneira como ele está agindo, né? Bom, aí é, com as questões pessoais, com as questões pessoais, e partido a parte. Partido a parte. Não tem, não tem isso aí. O senhor também foi uma das pessoas que tentou, na época, em 2008, 2007 até, a fase, qual é esse clima de contestação, de briga, né? Mas ele não deu certo. O PSDB tem uma bancada também, com três vereadores, né? E nós tínhamos lá, na presidência, o vereador Ed, que era do PSDB, e aí o prefeito me nomeou como líder do governo. Mas foi um momento realmente considerado difícil, tempestruoso, que é onde não foi possível desempenhar bem a função, pelo mais que eu lutei, trabalhei, para que houvesse um consenso, um apatiguamento entre a Câmara e o próprio prefeito, sua administração, mas, infelizmente, não foi problemático. O senhor chegou até a falar com ele, assim, tentar apaziguar a situação, mas não deu certo isso. É, justamente. Eu, no meu entendimento, eu achava que deveria haver um consenso entre o ex-prefeito e a Câmara de vereador, na época ele e o prefeito, né? Mas, infelizmente, não tivemos sucesso. Doutora Clara, qual a avaliação que a senhora faz desse encontro, digamos assim, histórico, na política de São José, aproximação do PSDB com o prefeito de Jamamberga? Eu fico muito satisfeita com o que aconteceu hoje no gabinete do prefeito de Jamamberga, porque é uma demonstração verdadeira da democracia. O que hoje nós assistimos aqui foi a democracia que se volta em benefício de São José, não do individualismo em si, num pensar coletivo onde todos se unem, para tentar solucionar os problemas e tentar levar o município cada vez mais à ponta, para que seja reconhecido cada vez mais, tanto em nível estadual, quanto nacional, mundial. Esse é o nosso objetivo. E, quanto ao nosso prefeito de Jamamberga, nós não temos dificuldade nenhuma em estarmos juntos, até mesmo porque ele estava no nosso partido, PSDB, trabalhamos juntos com o deputado federal e, para nós, é um prazer enorme poder estarmos dando a nossa contribuição para que São José ganhe com tudo isso e para que ele consiga fazer uma administração excelente, porque o resultado dessa administração será a satisfação do povo, dos defendentes. O PSDB pretende botar panos quentes na rivalidade de Fernando Elias e de Jamamberga? Vocês tentaram conversar com o Fernando Elias? Fernando, não vamos estar em dividida desse jeito, sei lá, tipo assim, tem uma dividida entre eles, né? O Fernando não fez a transição para o governo, não participou da solidariedade de posse, está muito assim, um clima muito tempestuoso entre os dois. Mas, inclusive, hoje vocês foram tentar conversar com ele, não conseguiram falar com ele, não localizaram e ele é a figura máxima do partido hoje, né? Digamos, está aqui, não está aqui, o primeiro é até para contestar, né? Ou aceitar isso. Como é que você sabe isso? Vai ser feito o pano quente, a operação dos panos quentes? Não existe questão de pano quente, até porque o nosso presidente já respondeu a essa pergunta, feita pela imprensa. E o que que acontece? A democracia, ela acontece quando a maioria pensa. E a maioria, o que a maioria decidir, está aí para decidir... E foi decidido por unanimidade aqui. Por unanimidade, então a democracia é isso. Nós temos que agatar o que a maioria decide, para o bem de todos. Sendo assim, não existe essa questão de colocarmos panos quentes. Não, sei, pode ser a voz contestadora disso. Na verdade, é o seguinte, é uma questão que eu não faço parte, não tenho nada a ver com essa situação, e eu acho que prevalece o que a maioria decide. Uma pergunta, eu acho que não sei se está muito cedo, né? É a questão, tipo assim, o prefeito de Jaume, parece que ele está pavimentando a possibilidade de Dário Becker ser candidato a governador em 2010, né? Isso faz parte do... Do Frentão, ou seja, o maior número de partidos apoiando para o Dário chegar a governador do Estado? Nada disso foi discutido. Nada disso foi discutido, tá. É muito certo também, né? Candidato em prudencial, que é o nosso vice-governador, o Neonel Paulo. Ah, tá, é verdade. Tá, né? E eu tenho o pleno de estar participando da administração, porque nosso partido, a executiva estadual, que eu tenho acordado com isso, por ter já sido o vereador do São José e por ter administrado a São José Pediência, da qual fiz uma revolução administrativa e de tratamento pessoal aos nossos aposentados, do município e servidores, reduzindo de um ano para um mês a construção de benefícios de aposentadoria e agilizando todos os processos, fazendo uma revolução administrativa. Edil, qual é a sua avaliação dessa reunião, o apoio do PSDB ao prefeito de Jamaberga? Todo apoio político é positivo. Isso vai dar o respaldo político necessário para a administração do nosso prefeito de Jamaberga. Isso, pois é, o Fernando Elias, é um sinal que o Fernando Elias não está bem no partido? É, eu estou vendo. O presidente do prefeito de São José, Jamaberga. Sr. Jamaberga, uma avaliação dessa união com o PSDB. Olha, é um momento importante, né, são dois partidos que tiveram candidato a prefeito na última eleição, mas que agora, né, busca um caminho de administrar e é tocar São José para frente e fazer o que é melhor para a cidade de São José. Na verdade, é uma formalização de apoio na Câmara, né, eu que tenho grandes amigos, os três vereadores são grandes parceiros, grandes amigos e muitos de outros grandes amigos que já fazem parte da nossa administração aqui em São José. É uma formalização de apoio na Câmara e isso nos dá uma tranquilidade contar com mais três vereadores, né, do PSDB, que são vereadores de uma qualidade extraordinária, que estão preparados para o debate e que vão defender, né, as cores não só do governo, mas principalmente as cores da cidade de São José. O senhor quer diálogo com o Fernando Elias? Olha, é uma questão, eu sou daquelas pessoas que eu não fecho a porta com ninguém, né, eu acho que todos aqueles, todos aqueles que quiserem contribuir para o processo de desenvolvimento da cidade, quiserem contribuir com ideias, com projetos, com soluções para os problemas da cidade, vai contar comigo como um porta-voz, com os ouvidos sempre abertos, sempre atentos para buscar essas sugestões. Então, o prefeito Fernando Elias é uma pessoa que deu a sua parcela de contribuição à administração da cidade e se porventura achar que tem mais projetos que possa contribuir com o futuro da cidade, nós estamos aqui para ouvi-lo e buscar o melhor encaminhamento possível. Prefeito, os próximos seis dias são os três meses de início de governo, né? O que o senhor está planejando nesses três meses? Olha, muito diálogo, muita conversa, muito projeto, nos interarmos efetivamente da real situação da Prefeitura de São José. O senhor não tem, hoje é dia 13, né, de janeiro? Dia 12. Desculpa, dia 12 de janeiro. E ainda não tem um relatório completo. Isso, você não vai, isso até os próximos três meses, nós ainda vamos descobrir, nós vamos ainda descobrir coisas que vão aparecendo, né, da administração. Isso é um processo natural, né, isso deveria ter sido feito há três meses atrás, quando vindo a eleição, e que infelizmente nós não tivemos esse período de traição e vamos ter que descobrir essas coisas a partir de agora. Então, nós temos um diagnóstico prévio, que é muito simplista, que é muito potencial, né, e que com o passar do tempo nós vamos nos interar definitivamente das questões relativas à nossa cidade.